oi galera tudo beleza com vocês molecada doitada bom galera esse é o primeiro vlog aqui tava dormindo só que ta bosta de cizarra e ta tocando bom galera não vou levantar não pareceu ta piroto mesmo você não deixa se levantar mas que caramba vamo galera em primeiro lugar eu queria só falar que esse é um eu to aqui na casa eu queria que a gente tenha seu like e se inscrever no canal porque não tem nenhum inscrito não tem nenhum inscrito galera comente ai por favor tira graça porra ai eu acho que eu escondi eu acho que errou o jogo eu só acho um jogo legal e eu mando pra vocês bom galera esse aqui foi mais um vlog então falou oh palano